Lula caminha com invasores, baderneiros do MST, Movimento Sem Terra. Bolsonaro com pessoas comuns, famílias de bem, gente como a gente. São dois projetos e visões bem diferentes. Um prioriza o direito à propriedade, à liberdade, à família, Brasil como nossa pátria. O outro, invasão de terra de propriedade, controle da rede social e da mídia, ideologia de gênero nas escolas e o PT como base institucional no lugar do Brasil. Eu nunca tive tanta certeza no meu voto.